Um abraço, Taylor, pessoal que está acompanhando o RTV Asso Notícias. Ô, Taylor, deixa eu falar dos confrontos do Cristium Esporte Clube. Está vendo aí na tela agora a sequência de jogos aí do Tigrão, do Vasco, do Ituano, do Sampaio Corrêa, do Londrina e do Esporte. E olha só aí como tem muitos confrontos diretos, um entre outro time que está brigando aí pelo acesso à elite do futebol brasileiro. Como tem jogos aí que vão acabar truncando essa parte final de tabela de Série B do Campeonato Nacional. E isso é bom para o Cristium, é claro que é difícil o Cristium subir, mas a gente ainda acredita que o Tigrão tem que fazer uma campanha de 100% dos jogos, vencer o Ituano em casa, o Vasco fora, também aí a Ponte Preta fora e o Tom Benso em casa. Mas eu acredito, sinceramente, neste Cristium Esporte Clube. Então os confrontos mostram aí muitos jogos diretos. O Vasco pega o Ituano, o Londrina pega o Sampaio Corrêa, o Esporte também acaba pegando o Vasco. Ou seja, tem muitos confrontos diretos e isso pode facilitar a vida do Cristium. O que não dá para facilitar é dentro de campo. O Cristium está trabalhando bastante. Hoje à tarde treinou no CT. Nesta quarta, por mais que seja feriado, o Cristium trabalha também, porque sábado tem jogo importante diante da equipe paulista, sete horas da noite no estádio Heriberto Wilson. Então é isso do nosso Tigrão. Quinta-feira a gente conta mais detalhes. Amanhã é feriado, mas quinta-feira a gente conta tudo para você aqui na RTV. Boa sorte ao Tigrão. Acreditamos no acesso. E quinta, eu trago mais informações.